Segurizada, tudo bem com vocês? Vamos marido! Tudo bem! Segurizada? Pessoal, hoje viemos aqui gravar Marido me maquiando Vamos ver como que vai ficar isso Eu não sei nada, hein pessoal? Eu tô assim, ó, de cara lavada Sem nada de maquiagem Vamos ver o que ele vai fazer comigo Como é que eu vou aprontar com a mulher? Que te comporta, tá? Nunca fiz nada assim na pele dela Primeira vez Maquiagem Vamos ver então Eu vou tirar o meu óculos Vamos ver que o marido vai aprontar com a mulher Vamos passar tinta aqui Vai na mão assim? Não sei, vai, maquia aí o que tu pensa que é Pode comer isso? Vai no cabelo Vai no cabelo? Vai no cabelo assim também? Na testa? Vai ou não vai? Vezinho, o maquiador é tu Ah, mas vai dar tapa na cara? É, tem um pesado Vamos lá Vamos lá Vamos, vamos rápido E você Vamos lá Vamos lá O que você está fazendo? Deu um pano para não passar a mão aqui, fica lindo todas as coisas, fica tudo sujo. Acho que é melhor de massa. De massa? Isso aí não é massa. Não tem para hidratar a pele, querido. Tá, mas vai quanto tempo passando isso aí? Mas tá ficando branco. Tá, mas não dá para passar as duas mãos aí. Aí eu vou sujar as duas mãos e eu vou aguentar um pouquinho. Pelo amor de Deus. Tá aqui, ó. Tem nada ali. Ai, socorro. Deu né, não vai me deixar toda... Pois é, eu estou espalhando. Acho que deu um pouco. Olha aí, peraí. Não, não posso falar, tem que ver no final o que tu vai fazer. Que legal. Eu vou escapar. Meu amor de Deus, vai acalhar comigo. Meu Deus, quanto tempo vai ficar nisso aí? Ah, quatro minutos já. E agora vamos para isso aqui? O que é isso aqui? Base líquida. É... Ruby Rose? Ruby Rose? Ruby Rose? O que é isso aqui? Pessoal, esse não é um canal de maquiagem, tá? Primeiro porque eu não sei me maquiagem. É um desafio de maquiagem. Que desafio de maquiagem? Eu não... Não sei nada de maquiagem. Eu estou vendo que o Mairo também não sabe nada. Tá aí, aí. Como que passa isso aqui? Tem que dizer? Onde será que passa? É... É... Embaixo dos olhos. É... Aqui, né? Tá, faz a tua maquiagem. Vai, velho. Tá, vai ter que fazer de novo, né? Se não der certo o vídeo. Uns pios aqui. Eu não tô vendo nada sem óculos. O que que ele tá fazendo na minha cara, meu Deus do céu. Na biquínicas. Não dá pra fazer um olho só. A gente tira todas as minhas perfeições, tá? Ai, meu Deus. Tu vai botar no meu olho. Eu tenho a mão pinhada. Meu Deus. Tá de sacanagem, né? Pelo amor de Deus. Alisando só um lado. Mas é um lado que eu vou fazer só. Quem disse? Eu só ia. Pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus. Uma hora eu vou fazer uma maquiagem em ti também. Tu vai ver. O que que tu vai... O que que eu vou fazer contigo? Oi. Ah, se tu sujar o lençol, tu vai ver. Meu Pai. Jesus Cristo. Olha, pessoal. Estão gostando do movimento? Cuidado pra não passar nos olhos da mulher. E que isso é reboco? Que tu tá fazendo? Não. Vamos lá. O que que tu pediu pra passar? Eu não acredito que pegou. É uma vez ali, não. Como é? Por que foi? Agora vamos por quê? Batão? Que jeito quer que eu fiz com a boca? Eu fiz o que eu fiz, eu não sei, eu sou mulher Agarrei Vou ficar mexendo barrigo e boca Tô boneando o fundo da cansa Tá, já passou o batom? Vai ficar rindo muito? Ah, eu tô marchando tudo aqui Não sei que eu vou passar mais Ah, meu, para por aí Não, como já deu e o olho? Não sei fazer o olho Ah, pelo amor de Deus É assim que tu vai sair comigo na rua? Desse jeito? O que que é isso aí? Tu leu o que tu pegou? Lápis e sobrancelha Eu vou só usar isso aí, eu nunca fiz Então, mas pegou o lápis e sobrancelha e aí? Não vai arrumar a sobrancelha? Pega e arruma as sobrancelhas O que que é isso aí que tu tem aí? É lá? Isso aqui O que que é primeiro? Não sei? Não sei o que que é O que que é isso aqui? Fazer assim? Tem que pentear as sobrancelhas Ah, pentear assim É pra baixo? Sobrancelha, não é cílios Ah, é aqui? Pelo amor de Deus Nunca fiz? É assim? Como é que é? Meu Deus Pode uma vez É assim? É pra cima? Ou é assim? Fazer uma curvinha Tá, vai ficar só penteando a minha sobrancelha? Daí o Henrique tem que fazer mais cílios Aqui? É só ver depois Sim Como é que ficou essa marquinha? Pode dar uma grossinha no final ou um pontinho? Um pontinho O que que tu vai desenhar na minha sobrancelha? Agora é o momento impropo Agora é o momento impropo Hum Já que tá se mexendo Deixa eu desenhar alguma vez na vida Não 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 passou Tem que ver vários likes Tem que fazer ponto isso aqui? É assim mesmo Tá bom pra ti, São Marcelo? A sobrancelha Tá bom pra ti a sobrancelha que sairia comigo assim? Não sei Não sei Não sei o jeito que tu faz Nunca Nunca vi Tô fazendo Não sei o boné Mas tu pediu pra ficar de boné Aqui Pediu pra ficar de boné Já deu 12 minutos já Vamos Vamos Então termina isso aí O que mais? Tem que fazer os olhos Tu não fez É só a sobrancelha E cadê o zóio? O que que é o zóio aqui? Isso aqui? Ah, isso aí é o zóio Tá bom Como vai ficar? Não é melhor Nunca fiz Porque eu aprendo aqui Esse como me ensinou Esse? Esse aqui? Faz o deniar gatinho Vamos ver Vai fazer o deniar gatinho Acha que era do gatinho? Tá canhoto? Eu não sabia Ah, é aqui Ah, meu pai Isso aqui eu tô vendo que tu não usou Isso aqui eu tô vendo que tu não usou O que que é isso aí? Isso aqui eu tô vendo que tu não usou O que que é isso aí? O que que isso aqui tá fazendo aqui? Chegar depois de comer isso aqui, hein? Ah, é brilho? O que que é isso aí? O que que é isso aí? Onde é que bata isso? É aqui assim? Olha Aqui Vai lá Não tem mais E qual que pega? Amarelo de fogo acho Amarelo de fogo acho Amarelo de fogo Amarelo de fogo Olha a cor amarelo aqui Batei Batei Não tem que botar não Tá vendo? Tá vendo que não vai dar nada assim, gente Nunca fiz Vamos guardar o gatinho Achei 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 O risco ficou muito forte É melhor parar por aqui Porque eu tô vendo que Essa tua maquiagem Meu Deus do céu Então tá, pessoal É isso aí É, amor Calma, deixa eu ver como é a tua maquiagem Ah, tá Eu vou lançar aí Vou dar uma voltinha Puxa vida Que que é isso? Isso aqui sai, amor Que que é isso? Que gatinho é esse? É um gato É uma gata Que gatinho é esse? Meu Deus Meus filhos não veio Começou uma Negócio na sobrancelha Que Entendi Sou uma palhaça Tá, marido? Vem cá Vamos encerrar o vídeo Olha Olha ver Travar o vídeo? Encerrar o vídeo Encerrar Sabe o que que é encerrar? Mas eu já dei tchau Porque só Ó Eu vou sair assim Do teu lado, ó Eu vou lá Na fruteira Do teu lado Desse jeito Por desaforo Como tu fez essa maquiagem Entendeu? É assim que eu vou É assim que eu vou